E aí É o Ayrton Senna batendo e batendo forte o piloto brasileiro Bateu forte Ayrton Senna Exatamente na saída ali na Vinenévi Continua no carro o piloto brasileiro, Cândido Foi um fim de semana extremamente tenso Havia um ar sombrio pairando no autódromo Eu acho que foi uma fatalidade terrível Porque ele foi morto por uma peça da suspensão Que entrou na viseira do capacete Se eu pudesse voltar no tempo Eu queria que aquele final de semana não tivesse existido Autódromo Enzo e Dino Ferrari Imola, Itália 1º de maio de 1994 Terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna largava na pole position Carregando a expectativa de um país Nada fora do comum para ele Mas naquele fim de semana O peso sobre as costas de Senna era maior Jamais vi um ambiente de tamanha tensão Jamais vi o Ayrton Senna Tão nervoso, tão preocupado Antes de uma corrida Na sexta-feira, Rubens Barrichello Decolou na variante baixa O acidente tirou o brasileiro Do resto do final de semana No sábado, Roland Ratzenberger Perdeu o controle do carro Na curva Villeneuve E morreu após bater contra o muro Foi a primeira vez que o Ayrton Senna Viu a morte de perto E ele, toda vez que ele via a morte de perto Ele agiu de uma maneira quase que desesperada No domingo pela manhã Eles discutiram muito a questão de segurança Muitos não queriam nem correr E Senna tinha dois competidores ferozes Um chamava-se Michael Schumacher Jovem alemão que tinha vencido as duas primeiras corridas do ano Com uma Benetton O outro era o carro da Williams Equipe em que Senna estreava naquele ano Depois de seis temporadas de muito sucesso na McLaren O Senna estava particularmente muito tenso Preocupado com o carro De manhã o carro estava razoável Mas na parte da tarde Com tudo que eu já descrevi Estava impossível de ganhar o carro Eu não consegui fazer uma volta inteira Cada volta eu acertava uma curva Errava outra Eu tinha me dado uma entrevista há pouco tempo Falando que dirigia uma máquina crítica Desequilibrada Ele se sentia numa posição muito desconfortável Porque fez todo o esforço Para se transferir para a Williams Porque nos anos anteriores Na época da suspensão ativa A Williams tinha disparado o melhor carro No ano em que o Senna chega na Williams A Williams, com a mudança de regras Produz um carro desequilibrado Um carro não vencedor Onde ele tinha que fazer a diferença no braço O fim da ajuda eletrônica Revelou uma Williams muito frágil Muito ruim de estabilidade Um carro que fez o Ayrton Senna Sofrer muito para tentar acertar o carro Um carro que provocou Cenas absolutamente impensáveis Que é o Ayrton Rondano Ele rodou no treino de Aida Ele rodou em Imola também Antes do treino oficial E no Brasil ele rodou tentando alcançar o Schumacher A Benetton do Schumacher Então obviamente ele confidenciou para várias pessoas Que o carro era muito ruim Que o carro chamam de cadeira elétrica Que o carro chamam de carroça Em alguns momentos de impaciência Tinha atrás dele na sua cola Um piloto jovem Com o melhor carro do momento A Benetton naquele ano Tinha uma grande vantagem Sobre todas as outras equipes Em termos de equipamento Estava se sentindo muito pressionado E mais do que isso Ele tinha certeza absoluta Que a Benetton estava fora do regulamento Tinha convicção absoluta E hoje tem muita gente na Fórmula 1 Que tem certeza disso Eu não tenho dúvida em afirmar que Divertava mesmo Mesmo assim Ayrton Senna largava na pole position Como nas duas corridas anteriores O tricampeão carregava a esperança de um país E lutava contra um carro instável Um alemão no encalço E o peso de um fim de semana sombrio Isso até a sétima volta O rompimento da coluna de direção da Williams de Senna Fez o carro passar reto na curva Tamburelo A mais de 300 km por hora Quando via as características do acidente Sabia que dificilmente haveria qualquer chance Saímos em disparada para o hospital No caminho eu já estava preparado Para anunciar a morte dele Foram quatro boletins Eu fui um dos primeiros jornalistas A chegarem até o Hospital Maggiore de Bologna O quarto boletim e derradeiro Anunciando efetivamente a morte Numa frase que todos se lembram Às vezes as soluções mais simples são as melhores Eu usei a frase Morreu Ayrton Senna da Silva Uma notícia que a gente jamais gostaria de dar Porque quando a gente diz Que uma notícia que a gente jamais gostaria de dar Foi uma forma de respeitar Uma perda coletiva Porque eu sabia que estava anunciando A morte de um ente querido Coletivo de todo o país O herói nacional O tricampeão do mundo O piloto que acordava o país nos domingos Tinha a agonia transmitida ao vivo As circunstâncias da morte dele Causaram um impacto E que hoje é muito difícil Determinar onde termina o piloto E onde termina o mito que morreu Naquelas circunstâncias Quer dizer, se você pensar bem O Ayrton foi talvez a primeira personalidade Internacional Que morreu ao vivo Diante de milhões de telespectadores E se isso já impactou As pessoas ao redor do mundo Imagina no Brasil Onde ele era um ídolo O Ayrton é um nome que não morre, né O Ayrton é imortal O nome Ayrton Senna Vai se tornar imortal A sua história é uma história imortal O legado é imenso O que ele deixou Ele deixou uma Uma Marca muito grande de vitória Ele representava Uma contradição Mesmo num país carente É possível você vencer Em um mundo altamente tecnológico E ele fazia isso Sendo o piloto mais respeitado De todos eles O Senna não foi o piloto Que venceu mais campeonatos O Senna não foi o piloto Que venceu mais corridas Não foi sequer o piloto Que venceu mais polis Que era uma das suas especialidades Mas ele é generalizadamente tido Como o maior piloto De todos os tempos Vamos esperar a passagem aqui Por enquanto a diferença Do computador 0.556 Agora Passa a Ayrton Sexta volta A diferença aumentou Aumentou Passou para 0.682 Embora não fiz Olha aí Outra batida Olha aí É o Ayrton É o Ayrton É Ayrton Senna batendo E batendo forte O piloto brasileiro Posso dire soltanto Que alle 6.40 Anche o cuore É smesso de battere E quindi Às 6.40 Senna é morto Quindi Às 6.40 Senna é morto E aí Legenda Adriana Zanotto